Rapaziada, já vai deixando o like, se inscreve no canal Quebrando tudo Motorzinho 240 cilindrados XR400 Pega, paga pau XR1 aí XR400 no bagulho, bagulho é louco Então já fica ligado no vídeo É nóis Aí galera, motorzinho 70 com 2 aqui, ó 240 Virabrequim já pronto, ó Alinhado Ó Tá aqui, ó, alinhado, virabrequim Já com o pinu no lugar Estamos fazendo a embreagem aqui, ó Disque amadeirado, ó Olha aqui as molas, ó As molas que estavam Vai essa mola que tava do que a mola que vai pôr Olha aqui a diferença, ó De mola, ó Tá vendo? Algo é louco, né? E o neguinho vai já tirar a embreagem ali Então, a gente já volta depois A pré-montagem aqui da parte de cima, beleza, galera? Não mostrei nada da parte de baixo aqui Porque não tem segredo É... vai ser um motor 70 sem flange, tá? Já já nós voltamos Rapaziada, pré-montagem, ó Pistão original ainda, tudo original, ó Ah, não, esse pistão aqui veio tirado em cima já, né, Gui? Ele comprou na onde? É, ele comprou, sei lá Ele comprou na internet, no Mercado Livre É, galera, esse kit aqui O cliente trouxe Ele trouxe pino cursado Ele trouxe o cilindro Ele pintou de preto o cilindro já Ele mesmo pintou Esse kit tudo pronto, galera O cliente trouxe só pra gente fazer a montagem Ele comprou o kit pronto Então, o kit já veio tirado Pra usar sem flange, ó Tá vendo? Já veio 08 já, se eu não me engano Teu um guia enroscando? Não Tá pegando a camisa, né? A camisa tá pegando lá embaixo? Sim É, só que os caras ramelou nisso, né? Vamos ver aqui Certeza, né, Gui? Mano, tá muito longe demais, mano Mas aí os caras ramelou, então E se não fosse nós montar esse motor aqui? O que o cara ia fazer? Jogar as pessoas Isso que eu falo, galera Preparação É um negócio complicado Vamos ver certeza aqui Se esse é o BO mesmo, ó Chegou no final? Mostra É a camisa minha Não, mas não tava chegando no final, não, neguinho Ó, não tá batendo lá embaixo? Não, mano Não é lá embaixo Tá pegando alguma? Tá aqui, ó No cantinho vai ter que dar alguma comida aqui Tá vendo, galera? Ó, olha aqui, ó Olha isso, ó O cliente trouxe as peças pra montar, ó Olha pra vocês verem como que é as coisas, ó O cliente, ele trouxe pino cursado Ele trouxe o cilindro Ele trouxe o pistão E ele trouxe o carburador Somente pra eu fazer a montagem O que eu fiz a mais aqui vai ser o quê? A embreagem Vai ser nossa da Autogiro Que tá aqui, ó As molas preparadas E os discos Então, ó Eu fui montar aqui, ó Pode ver que não deu certo O cilindro não entra Tá vendo? E se fosse um cara Que fosse montar no fundo de quintal? E aí? Como que ia ser? Ia pegar marreto Marretar É que eu falo Eu falo, galera Vocês vão comprar a peça preparada Leva pra um profissional Do ramo No mínimo Um mecânico experiente Que o cara vai conseguir fazer uma adaptação Qualquer tipo de adaptação Então, ó No caso aqui A gente adaptou Isso aqui é uma adaptação O pino cursado é uma adaptação Então a gente adaptou Porque a gente tem experiência nisso Agora Deu um erro aqui Pode ver Eu não sei porque que eu nunca vi isso Um cilindro de 70 não entrar Será que é a mais grossa camisa? A mais grossa Do que o normal? Vamos pegar o paquimito Vamos medir Porque isso eu nunca vi Isso é novidade Pra vocês verem como que é Ô, ô, ô Dano Recebe as peças pra mim Já chegou umas peças lá Assina lá pra mim, né? Vamos ver ali Neguinho foi pegar o paquimito ali, ó Mede aí, neguinho O cilindro não entra aqui, Cauê Você acredita? Tu mostra 7,4 Isso terno Será que esse daí Vem mais grosso? Vem 7,4 e meio Deve ser, então 7,4 e meio Falei, ó É meio menino Mais grosso 7,4 e meio Daí a camisa de agrale Não, acho que vai fazer o trampinho aqui Não, acho que vai fazer o trampinho aqui Não, acho que vai fazer o prazer É Tem duas opções, galera Ou O que tá pegando acho que é aqui, não é? É Tá pegando nessa imperfeição Se a gente desbastar aqui É, acho que é mais fácil Não, não, não Vai cair sujeira aqui A gente vai ter que abrir o motor Tudo de novo aqui Já tá fechado a porta de baixo Então a gente vai dar só uma limpada no torno aqui Sem Nem milímetros Nem milímetros Só uma limpada Um décimo só aqui, ó A gente vai limpar um décimo Pra não ficar afim na parede Essa camisa aqui é uma camisa de agrale A camisa de agrale Ela tem 7,4 e meio A que nós usamos aqui É a da 7 galo, cara É 7,4 Pra não dar problema Por isso Você pode vender um kit desse na internet E é da BO Da BO, por quê? Porque os caras não vão dar conta de montar Isso que eu falo que não dá conta de montar Se pega uma piscininha simples Que o cara não tem uma retícula por perto Não tem nada O motor vai ficar barrado por causa disso Entendeu? Vamos lá pro torno Vamos lá pro torno, então Não, eu não vou mostrar isso Porque não tem Eu vou fazer o trampo ali E em volta aqui na pré-montagem Mas vocês viram como que é, né, galera? Foi bom ter acontecido isso comigo aqui ao vivo Pra mostrar pra vocês aí Aí, rapaziada Resolvemos o problema do cilindro aqui, ó Demos um passinho de leve Bem leve mesmo Pra não deixar frio na parede Ó Agora vai Junta Pau Foi Aê Bicho doido Vamos ver Você tá no ponto máximo Já, né? Ó Só que aqui É, a moto vai andar no alto Então a altura tá boa, né? Será que eu vou tirar a mão um pouquinho? É, alguns técnicos só Só pra dar uma limpada Aqui tá bem alta Então pode ser que não é de apertar aqui O pistão vai pegar no cabeçote Entendeu? E detalhe, viu? Esse kit o cara comprou na internet Veio pronto Isso que eu falo pra vocês Se o cara não souber montar um motor preparado Não adianta Pode comprar o kit da onde for e pagar o preço que for Se o preparador não tiver os dom Não adianta, galera É isso que eu tô falando pra vocês Tem que analisar tudo Fazer pré-montagem Então a gente vai ter que tirar um pelinho do pistão E tirar embaixo do pistão Pra não pegar no virabrequim Desmonta aí Tem que tirar aqui embaixo O cara só me monta o bagulho Não, tem cara que o cara vai pegar, vai montar Vai barulhinho Vira o pistão aí Tem que tirar aqui, galera O pistão não vem tirado Não vem tirado, tá vendo? Então quer dizer Isso aqui era o certo do vendedor Era mandar o kit pronto Porque se acontecer essas casas aqui Não pode acontecer isso, galera Tá vendo? Mas aqui a gente vai resolver o problema Rapaziada Olha o talento que a gente deu no pistão Fizemos cava Tiramos em cima Demos uma torneadinha E olha agora A gente tem nosso próprio carimbo A gente colocou aqui só pra saber Que esse motor foi feito no autogiro Tá vendo? Esse carimbo nosso aqui A gente vai fazer em todos os motores que a gente monta Por quê? Porque esse daqui é um trampinho de qualidade Filé Que o cara vai chegar e vai abrir Vai ver O motor filé Sem gambiarra Ó Cabeçote, ó Feito Vamos fazer os dutos, ó Já te amo ele, ó Tudo aqui embaixo, ó Ó Arrancamos todos os guias, ó Olha aqui que filé, ó Olha aqui que trampinho de primeiro, ó Filé do boi, ó Tá vendo, ó Demos uma retocada aí, ó Porque o motor do cara é inteiro preto, ó Temos uma retocada no cabeçote aí Ele já trouxe o cilindro pintado É... O comando já tá pronto O comando tá lá em cima Lá já pega o comandeixo bruto Agora aqui tá tudo comandeixo bruto Agora eu tô soltando comandeixo bruto pra todo mundo A gente vai fechar o motor, galera Não tem mais o que mostrar aqui, ó É isso daqui Tá pronto aqui, ó Tudo filé Cabeçote trampadinho Cabeçote trampado A gente vai fechar aqui Jogar no quadro E mostrar pra vocês como que ficou Fechou? Falou E aí, rapaziada, ó Deu trabalho, vocês virem no vídeo Mas como a gente... É zica Tá aqui a moto montada Cabradorzão, ó O que tinha abrador tópico, mano Paga pau no bagulho Ó Corneta Regulado Álcool E tudo mais Filé do boi Agora começa a se aproximar A gente vai fazer o kit pra gente montar aqui E... Que a gente fazer outras adaptações Então... É... Tirar embaixo do pistão Que não foi tirado O pistão tava muito pra cima Que o tornei o pistão A camisa não entrava dentro da carcaça Então... Pensou se esse pistão Paralelo pra um cara Que na cabeça dele Ia só chegar e colocar no lugar Não tivesse o maquinário que a gente tem Ó E esse ferrado É... A bateria da moto Todo mundo sabe, né? Esses motores aqui Eu fiz com o mandeixo bruto Tudo E só leva a partida Só que a bateria, galera Por ser um motor pesado Vai pro belelelo Vamos ver se ela vai ligar aqui A gente tem uma carguinha A bateria tá lá bem fraca Mostra o motor de cara Eu tô aqui É um motor silencioso, filho Ó É um motor silencioso, filho Olha o serrão aí, ó Serrão, moleque, ó É um motor silencioso, filho É um motor silencioso,ningeniro É um motor silencioso É um motor silencioso, deixa eu passar E abaixar aqui É um motornehmen Aí um motor silencioso, bedrooms Ê Ah, a dança Clear deση Pode, amanhã o seu motor silencioso O motor silencioso A dança A shouted Obrigada Ai O Lete Vale Mano, já cortou Vem pro solete, você vê o tanto que vai subir pro solete pra cortar, ó Vem pro solete Vem subiu pro solete Tá bom, né Vem pro solete Vem pro solete Vem pro solete Vamos lá. O bagulho é louco, bagulho. O bagulho é tremendo. Vamos literalizar o que ele pega. O bagulho é tremendo. 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 Eu faço um monte de trampo aqui, graças a Deus. Tem os meus clientes aqui, não vou ficar esquenta na cabeça com isso. Não tenho que ficar esquenta na cabeça com nada. E, tipo assim, quem gosta de meu trampo, traz a moto para mim. Quem não gosta, fazer o quê? Então tá aqui, eu não vou ficar me rebaixando, vou ficar discutindo por causa de coisa, pouca coisa, pra me dizer pouca coisa, né? É igual no caso desse kit aqui, não vou falar quem foi o concorrente, que eu sei de quem o cara comprou, mas eu vou chegar aqui e falar Ah, esse kit comprou com o fulano, o fulano não soube fazer isso, tinha que refazer tudo o trampo do fulano Não, o que é isso aí? Isso aqui não é coisa de homens, não se faz, beleza? Tchau, obrigado! Tchau, tchau!